Ó o que chegou aí, alicate. Tô na área, se derrubar é pênalti, viu? Até você, Jack. Você me pega o que me deve agora. Venha pra mão, viado. Vai, venha. Atira aqui, zero viado. Atira aqui. Pode tirar, meu filho. Vai, atira aí, vai. Vem, 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 vem. Ô, 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 ô. Não, cala, não, cala. Tenga, mata ele. Eu vou matar você, viado. Cala, cala. Eu não tenho nada a perder mais, não, rapaz. Eu mato o povo. Mãinha, tô partindo. Deus me abençoe lá. Tão voltando. São João tá de volta, se Deus quiser. Não vale nem a pena acabar levar o Nelk. Chegar lá dentro vai ter que tirar tudo, né, bai? No caminho eu troco por alguma coisa. Vai pra onde com isso aí, moleque? Eu vi todo mundo passando aqui, passando de boa. Quando eu chego a ver de lá, a gente tem que parar. Você sabe que você não pode entrar com isso aqui, né? Mas que eu não vou aferir ninguém, né, pô? Sim, não pode nem entrar com objeto, nem acessório, mami. Bora, tira, 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 bora. Que engraçado, velho. Agora bate o meu nome pra ninguém tomar de um que é dele, bô. Olha, tira, tira. Não é pra ficar usando também, não, bai. Basta e sai, vai, vai, vai. Tira, 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 tira. Ainda bem que cê tá de volta, novato. Cadê meu celular, pô? Oi, amicade. Levante que essa cama vai sair minha agora, vou desgraça. É o quê, novato? É o quê cama, amicade? Ai, o comando aqui dentro agora vai ser de longe, porra. Hein, novato? Cadê meu celular, pô? Porra, amicade. Dentro de duas semanas eu te devo o teu celular de volta, pô. Duas semanas nada, novato. Vou lhe dar 14 dias, ô. Alô, quem tá falando, pô? Dona Maria? Eu tô com o seu filho aqui, sequestrei ele, tá ligado? Não, eu falei filho, eu falei fia. Eu falei que era mulher, pô, era fia. Eu tô com o seu filho aqui, sequestrei ela. Socorro, amicade. E quero sequente a conta na minha conta, ô. Hoje em dia ninguém quer me nesse golpe mais não, Lorde. Vai lá atrás de Jack, vai, Lorde. Pega outro celular, que outro celular tem crédito, véi. Eu vou lá atrás de Jack mesmo, véi. Ah, você aí, desgraça. Qual foi, Lorde? O cara foi camo. Tá ligado quem que aguenta mais ele, né, bai? Você tá comigo ou tá contra mim, véi? E você que vai dizer, bai? Então se ensaia que eu tô contra, rapaz. Das costas, tá com medo de das costas? Eu sou bestia de ficar de costas. Se eu pegar, moleque arregaçar, moleque. Eu não sou traíra, não, pô. Eu não sou traíra, mas eu não sou traíra. E eu sou traíra de fazer isso. Mas eu não sou traíra. Quê você não sou traíra, né, não é? Tá maluca, velho? Você vai aparecer assim, rapaz. Qual foi, cabeção, que você chegou lá e ia alicate e batia alicate, cabeção? Não gostou, não, foi? Quer apanhar também? Você bateu nele mesmo? Bati e espanquei ele, pô. Então, muito obrigado, rapaz. Peraí, peraí, cê gostou que eu bati nele? Poxa, aquele cara botava o comando lá na cela, véi. Então vai buscar água lá pra mim, vá. Leve lá na cela. Pode deixar, pô. O comando é meu agora, vô. Sala 3, vô. Cava essa porra direito, vô. Cara, eu gostei, vô. Tô fazendo a minha parte, véi. Quer sair ou não quer? Eu quero sair também, vô. Então cave direito, meu irmão. Se você vai cavar mais rápido, cê sai daqui, vô. É. Agora tem que cavar direito, vô. Oh, cabeçô. Cabeçô. Qual foi, véi? Tava dormindo, véi. Tem uma água aí, cabeçô? Sim, e isso aqui é o quê pra quê? Aí é água, cabeçô. Eu vou beber isso aqui, envenenada. Bora, beba aí. Agora eu bebo. Cê cuspiu o porco aí, rapaz. Ó, cabeçô todo. Cê não botou nada aqui, eu vou nem... Bora, beba. Cê vai beber, bora, beba. Beba. Cê vai beber, cê vai... Cê vai beber a água toda aí, ó. Bora, cê sai daqui. É que é? Que negócio tá engana. Jack, rapaz, Eh, Faça tudo fininha aí, meu pit. E mais fino que isso aqui, sabe eu vinha? Tá viajando aí, meu Pitch? Eu brinqueiro, molecate. Faça as bolas. Tá fininho assim tanto não, Lorde? Boa tarde, Alicante. Opa, boa tarde, Lorde. Olha o que o Jack fez comigo, velho. Jogou água pra porra em mim pra mim beber água forçada, mano. Aquele negócio ali que tu mandou botar na água. Pelo amor de Deus, meu Pitch. Não vai beber essa água aqui não, velho. Como é que você deixou o Jack fazer isso aí com você, molecate? Você não tem braço nem perda, né? Tem como tu dar o sabor, né, Lorde? Pode ficar tranquilo, boy. Que quem tem como me pagar não me deve nada. A mãe de você está lá no pátio. Quem tem mãe, a mãe está lá. Porra, coroa. Tá aqui dentro, tá barril já pra mim, velho. Tô precisando de um advogado aí, senão seu filho vai, ó. Eu vou arrumar advogado pra você. Arruma advogado pra mim pra eu sair daqui. Porque já arrumei confusão com um bocado de gente. Antes de eu sair daqui, eu quero matar Lorde, velho. E aí, velho? E aí, velho? Oi. Fique de olho aí, velho. Que o cabeludinho de camisa branca e calça cinza está de olho em você, velho. Só pra ele não te matar, velho. Tô ligado que é, mãe. O cabeludinho de calça cinza. Não é, velho, velho. É. Isso não é grande. Você sabia que era a minha mamãe? É a minha mamãe. Não é. Você sabia que era a minha mamãe? Você sabia que era a minha mamãe? Eu vou falar então. Amor? Que era? Acabou de me vestir ali Que foi? Tu vai ajudar meu filho lá, né? Ué, tu já quer demais, tu sabe como é lá dentro Porque não tem você, irmão, né? Vou ajudar, vou ajudar, vou ajudar ele lá Tá me vestindo? E se quiser mais bem, é só ajudar ele lá que eu... Eu vou ajudar o moleque Ô, milerda Não tem como eu esqueci Daquele dia Eu abria meu armário Minha farinha tinha Lordson Tu gosta de jaca? Jaca mal e dura Jaca dura? Pega o acampamento e as porra Eu vou nada Como aí? Coma pra ficar fofinho Pega tudo, pega tudo Pintinho, obrigado Eu brinquetei pra ele pra ficar fortinho Qual foi, meu mano? Qual foi? E aí, meu Pint? Que boa Quer fumar não, véi? Quero, cadê tem aí? Pô, tô com os fininhos aqui pra você Assim... Tá tapeando demais assim que eu gostei Que tapeando, meu Pint? Qual foi pra você botar a panela no meu dente, véi? Pô, mas você tem que pegar uma carteira de cigarro ainda Como, velho? Já lhe deu cigarro, véi? Tenta aí 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 Puxa o molecote e eu afrontava com uma burra bota. Que por que? Que por que? Que por que? Se serve, 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 serve. É o que? É maluco, velho. Puta arrepiado, meu. Toda hora eu cago, velho. Que porra é isso, velho? Será que não foi aquela água que eu bebia, velho? Olha a água em cabeça. Beba! Beba!